Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o manjericão e suas propriedades mágicas. O manjericão é uma planta nativa da Índia, que da mesma forma cresce na Austrália, na África Ocidental e em alguns países do Oriente Médio. Ele também é conhecido pelos nomes de basílico e alfavaca. Poucos sabem, mas o manjericão é utilizado há séculos para diversas finalidades medicinais, religiosas, místicas e culinárias. Segundo a tradição, essa planta carrega uma espécie de essência divina. É uma erva com energia poderosa, além de ter sabor e aroma inconfundíveis. O manjericão tem sido utilizado há mais de 3 mil anos na medicina ayurvédica na Índia. Para os hindus, o manjericão santo é uma planta sagrada que harmoniza o lar e favorece a felicidade doméstica, além de ser frequentemente cultivada ao redor de santuários religiosos. Curiosamente, é comum que em tribunais hindus, as pessoas façam juramentos segurando um ramo de manjericão nas mãos. Menos conhecida ainda é o manjericão roxo, que é uma planta híbrida que foi desenvolvida na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, nos anos 1950. Na culinária, é um ingrediente indispensável, capaz de transformar um prato simples em um verdadeiro festival de sabores. No entanto, o uso do manjericão vai muito além da cozinha. Tanto a medicina popular, quanto as práticas mágicas, aproveitam suas propriedades para promover a saúde e potencializar seu valor espiritual. No campo espiritual, o manjericão é associado à proteção, à transformação e à harmonização de energias, além de fortalecer laços afetivos, sejam eles familiares ou conjugais. É amplamente utilizado em banhos para relaxamento e cura, beneficiando tanto o corpo quanto a alma. Na Índia, o manjericão é venerado como uma planta sagrada, capaz de trazer paz e felicidade ao lar. O banho com chá de manjericão é extremamente relaxante e acolhedor, ajudando a aliviar a fadiga e o cansaço, restabelecendo a nossa energia de saúde e autocura, e ainda promovendo o nosso equilíbrio emocional. Com sua energia versátil, o manjericão é um verdadeiro coringa, sendo amplamente utilizado como um recurso imediato para socorro espiritual e renovação energética. É uma erva sagrada, muito utilizada no candomblé e na umbanda, em banhos de proteção, quebra de feitiços e mal-olhado. É a planta votiva do orixá Oxalá, sendo utilizada em rituais de purificação e consagração. É considerada símbolo de amor e de coragem e é conhecida como a erva da harmonia. O manjericão é muito utilizado para limpeza, banhos de cura e de saúde, para fertilidade, para diminuição do cansaço e da fadiga, prosperidade e para iniciações ritualísticas, além de atrair paz e harmonia e reduzir ansiedade e depressão. Eu vou ensinar para vocês um banho com chá de manjericão. Pode ser utilizado um punhado fresco ou seco. Você vai colocar um litro de água para ferver. Assim que a água entrar em ebulição, você vai jogar essa água fervendo em cima do manjericão. Tampe e deixe agir por uns 15 minutos. Coe o banho e ajuste a temperatura com água fria. Primeiro, tome seu banho de higiene. Depois, lave bem o rosto com esse banho mágico e jogue o restante do pescoço para baixo. Você pode jogar os restos do banho no verde ou no lixo. Não tem problema algum. Você também pode pegar um maço de manjericão, fazer um buquê e dependurá-lo na entrada da sua porta para equilibrar a energia do ambiente, para trazer harmonia para sua casa e afastar energias negativas. E muito importante, não esqueça das suas intenções, pois é isso que vai direcionar a energia do manjericão naquilo que você deseja. É isso, pessoal. Obrigada por assistir o vídeo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!